O site O Antagonista destaca uma ameaça da deputada Joyce Hasselmann, a líder dos deputados pró-Bolsonaro, Bia Kicis. Confira! Joyce diz que vai acionar Conselho de Ética contra Bia Kicis. Joyce Hasselmann usou o Twitter neste sábado para dizer que vai acionar o Conselho de Ética contra a deputada Bia Kicis. A declaração ocorreu em resposta a um post de Kicis que trazia, entre outras coisas, a informação de que o PSL pode lançar Joyce à presidência da República. A loucura dessa gente não tem limites. Aviso que levarei essa senhora do PSOL da direita e produtora de fake news ao Conselho de Ética. Não dá para compactuar com essa sujeira armada para dar golpe em partido, dividir para governar, como eles estão fazendo. Bia Kicis, o PSL dos deputados que deixaram de apoiar Jair Bolsonaro, quer ser um partido de direita moderada. Moderação na defesa da verdade. É serviço prestado à mentira. Olavo de Carvalho. E você, o que pensa sobre Joyce Hasselmann? Deixe aí seu comentário no canal e se inscreva.